Concurso Público da Prefeitura de Mossoró, no estado do Rio Grande do Norte. O edital número 1 de 2024, foi publicado com 330 vagas. O concurso é destinado a candidatos com nível de ensino médio, técnico e superior. As inscrições podem ser feitas pela internet no período de 2 de janeiro a 5 de fevereiro, no site da IDECA. O valor da taxa de inscrição será de R$ 100 para os cargos de nível médio e R$ 130 para os cargos de nível superior. A classificação dos candidatos acontecerá por meio de prova objetiva e prova de títulos. A prova objetiva com questões de língua portuguesa, raciocínio lógico, sistema único de saúde e conhecimentos específicos, está prevista para o dia 10 de março. As remunerações variam de R$ 1.545,94 a R$ 4.211,17, dependendo do cargo. As oportunidades são distribuídas em 148 vagas para os cargos de nível médio e 182 vagas para cargos de nível superior. Essas foram as principais informações do concurso público da Prefeitura de Mossoró. Para mais informações consulte o edital do concurso. Se você gostou deste vídeo se inscreva no canal, deixe seu like e ative as notificações para não perder nenhum conteúdo. Boa sorte a todos os candidatos!